O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 53 milhões de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e óculos, usados por profissionais de saúde que realizam atendimento dos pacientes infectados pelo coronavírus. E novos estudos estão sendo realizados no país para testar a eficácia de tratamentos contra a doença. Até agora, o Brasil registra mais de 13 mil casos de covid-19 e 667 mortes. Nove estudos estão sendo realizados no país para testar a eficácia e a segurança de novos tratamentos contra a covid-19. São 100 centros de pesquisa e 5 mil pacientes com quadros leves, graves e moderados envolvidos no processo. A maioria desses estudos já iniciaram e já estão em andamento. Os resultados preliminares de alguns deles, a partir do dia 20 de abril, nós já começamos a ter. O Ministro da Saúde também falou sobre o uso da cloroquina para casos leves da doença. A indicação do medicamento ficará a cargo do próprio médico, que deverá assumir os riscos. Segundo Mandetta, ainda é cedo para o Ministério da Saúde recomendar o uso amplo do medicamento. O Ministro da Saúde também fez uma previsão dos equipamentos de proteção individual que serão fabricados aqui no país e falou ainda sobre a construção do primeiro hospital de campanha em Goiás, em parceria com o governo estadual. Essa construção está prevista para ser finalizada nos próximos 15 dias. E uma outra novidade no combate ao novo coronavírus. Todos os postos de saúde da rede pública terão acesso à internet. Nós vamos chegar a 100% dos mais de 42 mil postos de saúde com acesso à internet em todo o setor nacional. Isso é algo que a gente vai fazer em conjunto com o MCTIC e isso vai ficar como uma medida estruturante. Isso é algo que a gente sempre sonhou no sistema de saúde, que é interligar o nosso sistema todo por internet. Sobre o distanciamento social, o ministro voltou a afirmar que as determinações devem ficar a cargo dos governos estaduais conforme as especificidades de cada local. Não vai ser o Ministério que vai falar fecha o bar, fecha o teatro, fecha para o ônibus, aumenta isso, não vai no metrô. Só pode dizer assim, eu posso dar para eles os guidelines, eu posso dar para eles critérios, que é nesse sentido que a gente deu, que é algo que a gente vem trabalhando e é difícil fazer isso, porque cada mundo tem uma experiência e nós temos que fazer o nosso brasileiro.